A Suiz, o avião, eu fui na executiva e dentro da executiva existe a primeira classe. Eu não fui na primeira classe, eu fui na executiva. A executiva deles, se você falar assim, Leandro, qual que é a melhor das que você viajou? Essa foi a pior de todas que eu já viajei. Latam, Delta, America Airlines, Azul, Copa, Delta e tem outros que eu vou também agora. Mas, dentre todas, essa eu achei a mais fraca. Por quê? O voo era três horas, tudo bem. Não tinha cobertor, não tinha travesseiro. Onde que eu fui em Guarulhos hoje? Eu fui na sala América Express, mas só entrei e não peguei nenhum café. Eu peguei meu cartão Amex, entrei, vi a sala, gravei e saí fora. O que você acha da sala Amex? Eu gostei com o que eu vi. Eu gostei do que eu vi. Sala estava vazia, alimentação boa, salsicha, omelete, pães, doces, bebidas, cafés. Eu achei boa a sala VIP. Não fui na Mastercard Black, não fui na America Airlines, estava fechada. Não fui na Latam, porque eu não quis ir. Não fui na... A princípio, eu não tinha ido na Dussafra. E desci e fui no Bleriot. No Bleriot, aí eu sou apaixonado, né? O Bleriot, pra mim, é meu xodó. Porque tem um pão lá, vou mostrar pra vocês. Tem um lanchinho lá no Bleriot, chama Paulista, café Paulista. E eu adoro aquele pão que eles fazem. Comi até dois hoje, passei até do meu limite. Esse pãozinho aqui, ó. Esse pãozinho com um café, uma gelenha e um suco de laranja. Esse é meu cafezinho da manhã. Mas, na verdade, eu não tomo café da manhã. É que tomei lá, né? Que é de graça, né? Você vai lá e toma. Aí, ó. Esse foi o cafezinho da manhã que eu tomei. Tá, ó. Aí, ó. Esse é o cafezinho da manhã que eu tomei. Tá vendo? Ó. Aí. Esse é o cafezinho da manhã. Tomei esse cafezinho aí. R$35,00. Só que eu passei com o Priory de Pés. Não foi com o Clown de Quim. Foi com o Priory de Pés. E foi de graça. Então, ó. É isso aqui, ó. Que eu gosto de comer. Ó. Simplesinho, ó. Gostoso. Ó. Barato. Então, eu fui no Blériote. Comi um pãozinho com geleia. Tomei um cafezinho e um suco. É. Paguei. Sobrou. Eu peguei chocolate. Peguei chiclete. Sobrou. Sobrou, acho que, R$120,00. Aí, eu fui lá e peguei Kit Kat. Peguei uns chicletes. E aí, eu subi de volta para a sala do Safra. Aí, sim, eu fui na do Safra. No Safra, eu entrei com a minha passagem. Eu usei a passagem de avião da Suins. Né? Então, eu peguei a Suins, ó. E usei a executiva. Então, eu fui com ela. Tá? Então, eu usei ela como um apoio para poder usar a sala VIP do Safra. Bem, quem é executiva, entra de graça na sala do Safra, não paga nada. Então, nem usei o cartão. Fui direto com a executiva. No Safra, eu não comi nada, mas eu tomei um cafezinho. Então, eu tomei um café e não comi nada também, porque eu já tinha tomado café. Então, no Safra, eu só sentei e gravei a sala e fiquei sentado dando o horário para poder pegar o embarque. E aí, deu 7h15 e o Safra anunciou. Eu fui para a Suins e embarquei. Não teve atraso, não teve nada. Bem, salavip, bleriote. O bleriote, você percebe que essa comida aqui é feita na hora. O suco de laranja é natural, de verdade, é a fruta, não é saco de suco, não. É suco natural de laranja. O café expresso faz na hora e os pães faz na hora também. Então, é uma coisa mais sadia. Eu acho que é uma coisa mais carinha na gente, né? O que faz na hora. Não é aquele bife que fica lá o omelete esquentando e aí vem e taca mais omelete em cima. Sabe? Não é isso. E eu gosto disso aqui, eu não gosto de muita coisa, porque eu não como muito. Então, pode ter tudo lá no buffet, mas eu não sou essa pessoa. Então, para mim, basta o bleriote e está ótimo para mim. E o Safra para descansar, que é a sala que eu gosto do Safra para descansar. Bem, embarquei no avião. E aí, qual foi a reação? Como foi a sua visão pela Suisse? Olha, gente, de tanto que o povo fala, vocês sabem que o pessoal fala demais, né? Então, assim, eu não acredito muito naquilo que tudo é falado. Eu sou uma pessoa muito já carimbada nesse assunto de quando os outros falam demais e você vai e percebe que não é aquilo que estão falando, você começa a criar mais informações dentro do seu cérebro para não acreditar em tudo que é falado como é, né? A Suisse, o avião, eu fui na executiva. E dentro da executiva existe a primeira classe. Eu não fui na primeira classe, eu fui na executiva. A executiva deles, se você falar assim, Leandro, qual que é a melhor das que você viajou? Essa foi a pior de todas que eu já viajei. Latam, Delta, American Airlines, Azul, Copa, Delta. E tem outros que eu vou também agora, né? Mas, dentre todas, essa eu achei a mais fraca. Por quê? O voo era três horas, tudo bem. Não tinha cobertor, não tinha travesseiro. Pedir, não tinha. Não deram. Geralmente na executiva, quando você entra, eles te servem água, te tratam de uma forma diferente quando você entra na cabine. Negativo. Enquanto o voo não decolou, não teve serviço de bordo nenhum. Não teve. Não pedi também. Não pedi. Eu deixei tudo rolar conforme toca o figurino. Tá? O que aconteceu no ar, foi que eles me deram, eles deram para quem estava na executiva, eles deram essa bolsinha. Essa bolsinha é uma necessaire. E dentro dessa bolsinha, ela vira uma bolsona. Então, essa bolsa da Suiz, ela vira essa bolsona aqui. Você abre ela, ela fica desse tamanho. Então, essa bolsinha que vocês estão vendo aqui, ela fica desse tamanho e tem o nome da marca aqui. É que está bem apagado, por causa da escuridão, você não vai conseguir enxergar. Mas tem o nome da marca aqui e o nome da marca aqui. Tá? E dentro da bolsa, eles... Aí, é só besteira. Tá? Meia. Olha que meia horrorosa. Uma meia vermelha, que Deus me livre e guarde, né? Eu estou fugindo. Olha isso aqui. Nem para dormir serve, ó. Estou fora. Não quero. Obrigado. E eu fujo, né? Eu adoro o azul e o preto. E o amarelo, né? Ó. Um tapa... Um homem gato, né? O leão. Aí, ó. Você dormir. Aí, eles deram uma... Uma escova de dente. Uma escovinha de dente. Uma pasta. Tá vendo aqui? E deram um fone... Um tapa-ouvido, né? Nem precisa usar. E essa é a necessária, que ela fique... Essa bolsona grande, ó. Então, é isso que eles dão no avião da Suisse, tá? Eu achei... Eu achei... Eu achei... Eu tomei café da manhã, né? Então, eles deram o café da manhã dentro do avião. Que foi o nosso voo da manhã, né? A poltrona... A poltrona é isso aqui, ó. Essa é a poltrona. Ela deita, vira uma cama normal, tá? Ela tem massagem nas costas e nas nádegas, a viagem toda. Então, você pode apertar o botão e ir fazendo massagem a viagem toda. Se você quiser, lógico. Ela para, você aperta de novo e vai fazendo massagem no seu corpo, nas costas e nas nádegas, tá? Tem um fone de ouvido. Vocês vão ver aqui, ó. Eles deixam aqui uma água. Eles colocam uma água do lado, um fone de ouvido e um cabide para você pendurar a sua roupa, caso queira, tá? Tem uma aguinha do lado. A poltrona, ela inclina e vira uma cama. Tá? Vira uma cama. Tem um baú para você colocar celular, óculos, caso queira, uma gavetinha. Carregador de celular. Wi-Fi no avião é cobrado, não é de graça. É cobrado. O cinto é um cinto de carro. Aquele cinto de carro. Um horror. Eu nunca tinha viajado um avião que o cinto é de carro. Então, você está deitado, o avião começa a decolar, você põe aquele cinto, o cinto te pega aqui. Um horror. Aí, quando você vai deitar, essa fivela, ele pega nas suas costas, ó. A fivela pega nas suas costas. Então, assim, é uma... Eu achei muito caro, muito caro que eles cobram para viajar nessas condições, tá? Eu achei caro. E aí, essa aguinha que você viu do lado que eu cheguei, já estava lá. Garanto para vocês e falo para vocês, 15 mil reais nessa executiva não vale. 10 mil eu não pago. Eu achei